OUÇO UM BARULHO Neste lugar, ouço uma voz de adoração Sinto a glória de Deus aqui, invadindo toda a casa Haverá milagre aqui Assim como aconteceu no dia de Pentecostes Estavam reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu O som comum de um vento veemente impetuoso E toda casa estava cheia do poder de Deus Assim será hoje aqui Não pare de adorar Eu já posso sentir Sinto ao poder de Deus Renovando aqui Batizando agora com muita unção Quem está doente vai sair curado Através da sua adoração Sinto ao poder de Deus Ele libertando, Ele transformando e te abençoando Hoje o nosso Deus vai responder com fogo Ele é poderoso 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 Nosso Deus é poderoso Ele é poderoso Ele é poderoso Ele é poderoso Nosso Deus é poderoso Assim como aconteceu no dia de Pentecostes Estavam reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu O som comum de um vento veemente impetuoso E toda casa estava cheia do poder de Deus Assim será hoje aqui, não pare de adorar Eu já posso sentir Sinta o poder de Deus, me louvando aqui Batizando agora com muita unção Quem está doente vai sair curado Atravega sua adoração Sinta o poder de Deus, Ele libertando Ele transformando e te abençoando Hoje o nosso Deus vai responder com fogo Ele é poderoso Ele é poderoso Nosso Deus é poderoso Ele é poderoso Nosso Deus é poderoso Ele é poderoso Ele é poderoso Nosso Deus é poderoso Ele é poderoso Nosso Deus é poderoso Sinta o poder de Deus Renovando aqui Batizando agora com muita unção Quem está doente vai sair furado Através da sua adoração